Olá, você que está ligado no Fuxico, TV Bagaceira, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você entra, então já fica cumprimentado. Hoje temos uma lição extraordinaríssima aqui, hoje um dos mais incríveis repórteres, dotado de uma pessoa maravilhosa. Me lembrou até aquele menino do Tchaca Tchococococo, como é que se chama? Da sunga branca que a gente deu aqui? Gustavo Lima. Dizem que o Tavinho, agora soube que ele, como um conciliador, uma pessoa tranquila, e louco na cabeça, mas enfim, tranquila, chamou a Ana Rica, minha Galisteu, para jantar na casa dele. Ou seja, vai ser uma briga, uma estaparia, vai ser um tapa assim para baixo, hein menina? Vamos chamar a polícia lá, porque a Galisteu foi falar uma coisa da Ana Rica, mas a Rica entendeu a outra, e o marido da Ana Rica, mas entrou, ô meu querido Alexandre, você é uma... Alexandre, põe uma música conciliadora. Alexandre, você é um menino bonito, um homem alto, grisalho, uma beleza, pegava muito você, mas filho, não se mexe em coisa de mulher. Alexandre, não falou isso com essa intenção. A mulher, dizem, 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 que quando a mulher engravida, ela fica melhor, porque ela fica com amor no coração, Alexandre. Foi isso que ela quis falar, que de corpo é uma cagada, você sabe. O bico do peito vira uma pista brotinho, a barriga cheia de estria, a bunda cai, a pista seguida ninguém vê, porque a criança, imagina uma criança, uma cabeça e um ombro, é o alargamento da Faria Lima, enfim. Mas é o amor que faz a criança, a mãe, ficar melhor. Foi isso que a Adriane quis dizer, que a Adriane também era evitada, era assim, né, mas ficou melhor depois que virou mãe. Mãe não ficou melhor porque ela mudou, ela ficou melhor porque ela conseguiu entender, ah, sabe, cacetada desse amor de mãe, graças a Deus não tive filho. E o Tavinho, minha escrita, conciliador, vai chamar as duas para jantar em casa. Eu estava louca para estar nesse jantar, que eu quero ver prato voando, guardar, não. Vem, não vai ter? Vem, para de me mandar, eu estou perguntando, vai ter, não vai ter? Porque não precisa, o pior de tudo é que as duas são altas. Ele é baixo, vai ser uma cagada para segurar as duas lá. Tavinho, vem aqui, minha escrita, aproveitar aqui. Que ideia de jirico foi essa? Vou dar um beijo aqui. Vem aqui te visitar hoje. De você, de você convidar as duas para jantar? Rapaz, você sabe que foi uma brincadeira minha? Porque eu quis fazer, eu coloquei no Twitter isso. Foi uma brincadeira como eu faço muito. E o pessoal levou a sério. Aí todo mundo começou a me ligar e agora que eu faço o que eu faço, aliás, o Chico saiu na frente e foi o primeiro a me ligar e falou, é verdade isso? Falei, olha, eu agora vou ter que consultar. Aí eu consultei. Mas você não acha que é uma bobagem isso? Eu acho que é uma bobagem isso. As duas são ótimas, cada uma está numa televisão, cada uma tem um caminho, a gente é indivíduo. São duas leituras, né? É! Primeiro, eu concordo que eu imagino que ela queira, ela falou aquilo para ofender. Não, a Adriana ia dar paz, ela não tem essa história. Aí depois, aí começaram a se engrovinhar os dois, né? Porque o mal, quando a gente se mete no forúnculo do outro, você nunca sabe o quanto dói, é bobagem aquilo. E eu falei no meu Twitter, eu falei, ó, são lindas, bonitas, poderosas, tem os maridos, são bacanas. E são os dois Alexandre, né? São os dois Alexandre, né? Pois é. E aí eu falei, brincando assim, ó, enquanto as mulheres ficam conversando lá no cantor da minha casa, eu, o Alexandre e o outro Alexandre, ficávamos bebendo bom vinho. Mas não precisa ter essa coisa, né? Já teve tanto, não rolou ainda? Já não rolou. Até a Adriana, eu falei, Adriana, e aí, o que acontece? Eu falei, eu não vou, numa boa tal, mas o Alexandre, ele não quer nem ouvir falar. Alexandre, querido, para com essa bobagem, você é tão querido, todo mundo adora você, todo mundo adora a Ana Hickman. Foi uma bobagem. Vamos afaziguar todo mundo. Eu poderia até sugerir, eu acho que eu vou fazer diferente, eu vou lançar aqui esse desafio. Já que o problema é com ela, eu vou falar com o Alexandre Otis, com o Alexandre da Ana Hickman, e nós três vamos fumar um charuto. Os três batem um papo com um charuto. Não adiantar nada, que o problema é das duas. O que que você tem que... Não, não, oferece a casa, guarda os cristais, as coisas, para não voar nada em cima e acabou. E a gente vai isso. Bom, querido, eu tenho muito mais coisa para fazer com ele agora. O que? E a gente volta já já. Não, menino, corta esse negócio logo de uma vez, que eu estou com pressa. Eu pegava fácil, eu pegava fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto